O que houve no pé? Quebrei os dois pés. Os dois pés? Como é que você só conseguiu? Agora quebrei uns 15 dias aí. Que isso, irmão? Pé engessado? Ah, tá contado. Não consegue andar? Mas, cocolô, a senhora caiu? Caiu. Enfei o pé dentro da galeria ali, na boca de lobo. Que isso? Acabou de sair daqui. Vem cá. Vem cá. Põe a mão no ombro aqui. O Jesus quer. Ajuda ela, carrega ela. Põe ela sentada aqui, ó. Põe outra cadeira. Vem cá, o senhor também, que tá com a perna quebrada. Põe ela aqui. Na coração? Na alma. A senhora quebrou o pé. Quebrou o tornozelo? Quebrou o tornozelo. E esse aqui? E esse aqui? Quebrou o calcanhar. E de lado? Pois, hein? E o senhor? E o senhor? Abre o tornozelo. E diga o que foi? Eu fiz cirurgia, tenho um mês. Colocou pino aí? Dois parafusos e uma chapa. Dói? Muito. Dói muito. Incomoda demais. Abre os olhos. Abre os olhos. O senhor, irmão, tem que olhar pra igreja. Porque o poder pertence à igreja. Abre o olho. Diga assim, meus irmãos. Deus que eu lhe essa manhã para colar o osso quebrado e matar a enfermidade. Em nome de Jesus. Crê nisso? Crê. Crê. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Meu Deus e meu eterno Pai. Eu já dai, Deus Todo-Poderoso. Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O poder da vida e o poder da morte está nas tuas mãos da glória e igreja. Antes da fundação do mundo, o Senhor criou esse homem e essa mulher perfeitos. Mas uma queda, um acidente quebra o pé, quebra o tornozelo. Machuca o pé dessa mulher e desse homem. Mas agora, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, aleluia, e revestido pelo dom de milagres, Espírito de milagres. Colo o osso quebrado e tira adorno do Jesus 1 da glória. Colo o osso quebrado e tira adorno do Jesus 2 da glória. Colo o osso quebrado e tira adorno do Jesus 3. Colo o osso quebrado e tira adorno do Jesus 4 da glória. Colo o osso quebrado e tira adorno do Jesus 5. Colo o osso quebrado e tira adorno do Jesus 6. Colo o osso quebrado E tira a dor no Jesus 7 Está curado no Jesus 1 da glória Está curado no Jesus 2 Está curado no Jesus 3 Está curado no Jesus 4 Está curado no Jesus 4 Está curado no Jesus 5 Está curado no Jesus 6 Está curado no Jesus 7 Oi irmão, vem cá Diminuiu bastante 100% Anda pra cá Agora eu tô sentindo até meus dedos Tá sentindo os dedos? Não sentiu os dedos? Não Então anda, anda Vem cá senhora Senta aí Tira esse negócio pra ela Tira esse negócio pra cá Tira esse negócio pra cá Tá sentindo os dedos? Tô, agora tô, tô até mexendo Não mexia? Não, não Não mexia não Acabou a dor? Acabou Então anda Levanta o amuleto Receba o Espírito Santo Bata palmas e dá grito de glória Ele é maravilhoso Oi irmão, volta aqui Oi irmão, volta aqui Oi irmão, volta aqui Pelo amor de Deus E aí? E aí? Graças a Deus Graças a Deus Anda sem a muleta Jesus, glória a Deus A senhora tinha quebrado o donzelo? Quebrado, os dois Que dia que foi que só quebrou de cá? Esse aqui tem um mês E já sabe Não podia nem pôr o pé no chão Esse aqui não podia Eu fiquei 45 dias com gesso Sem poder pôr o pé no chão Irmão Só quebrou o túnel o zê? Quebrei Fiz cirurgia dia 12 passado E não podia colocar o pé no chão? Não Esses dias todos tem 50 dias Que eu tô com as pernas pra cima E agora? Eu tô com o pé no chão Em nome de Jesus E andando Levanta a muleta e anda normal Levanta a muleta Só quem é salvo dá glória E receba o Espírito Santo Receba Não para não, para não Dá glória, dá glória Vai dando glória Fecha os olhos Fecha os olhos, fecha os olhos Fecha os olhos E continua dando grito de glória E grito de aleluia E renova a sua fé Abra a sua boca e dá grito de glória Levanta a glória E aqui nósuno